Boa tarde a todos os senhores, senhoras. Nós iniciamos essa reunião às 15h23min desta quarta-feira para atender aqui uma solicitação do nosso colega aqui, o Rui Rocha, que é do Sindicato dos Contabilistas, né, Rui? Deixar registrado aqui que essa reunião vai tratar sobre a questão da lei de zoneamento, que a Câmara Municipal aguarda já há um certo tempo, a gente sabe das dificuldades dos empresários da cidade por conta desta lei e a dificuldade de alguns empresários para se instalar em Bauru e também, em alguns casos, a renovação dos alvarás. Então, eu gostaria, primeiramente, deixar registrado aqui quem está fazendo parte desta mesa aqui. Nós temos o Alfredo Cirne, que é da Associação dos Amigos do Centro de Bauru. Nós temos aqui o Paulinho Martinello, que hoje é delegado regional de Bauru do CRC-SP, São Paulo, é isso, né? Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nós temos aqui o Rui Rocha, Sindicato dos Contabilistas, ok? Nós temos o Paulo Braga e o Rafael Rocha também, que são do Sindicato dos Contabilistas. Registrar e agradecer a presença aqui dos vereadores Roque Ferreira, Zito Garcia, Milton Sardim, Sandro Bussola, Artemio Caetano e Natalino da Vida Silva. Bastante prestigiada a reunião. Eu consegui avisar eles em cima da hora e, mesmo assim, eles estão aqui. Quero deixar registrado um agradecimento especial e agradecer também os assessores aqui. Nós temos assessores do vereador Segala, também o assessor da doutora Thelma e também o nosso assessor de imprensa. Eu gostaria de iniciar, então, essa reunião, passando a palavra aqui para o Rui Rocha, que foi quem solicitou esta reunião, para que possa, então, falar um pouco dessa situação atual na cidade de Bauru, no que diz respeito, Rui, a essa questão da nova lei de zoneamento e as dificuldades que vocês estão encontrando. Por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Marquinhos, como você, como vereador. Gostaria de agradecer a abertura que a Casa do Legislativo tem dado para os sindicatos contabilistas. Eu estou aqui hoje como presidente dos sindicatos contabilistas, sou diretor da Associação Comercial e Industrial de Bauru, juntamente com o Paulo Martinello, sou membro do Conselho do Cadem, da Prefeitura. Então, eu gostaria de agradecer a receptividade de todos os vereadores e dos assessores dos vereadores que nessa Casa sempre nos deu. E hoje a nossa preocupação maior e a pauta principal da reunião seria a lei de zoneamento e os alvarás que não estão sendo emitidos por uma série de problemas que nós vamos, no decorrer da reunião, nós vamos alincando cada um de uma forma. Mas a grande dificuldade é que existe uma lei de zoneamento, que ela é de 2008, e que o Rodrigo, o nosso executivo prefeito, atual prefeito, ele se comprometeu na sua campanha de governo, quando assumisse a partir de 1º de janeiro de 2009, ele fosse enviar para a Câmara a nova regulamentação. E até hoje, por uma infelicidade ou por questões administrativas, respeitando a parte administrativa do prefeito, não ocorreu. E hoje, neste interim desses de 2009 a 2016, nós tivemos um problema de que um promotor invalidou alguns corredores comerciais no qual o Bauru tinha. Isso inviabilizando vários empreendimentos no qual já existiam naqueles corredores comerciais e na expansão da nossa cidade. E isso está acarretando muitas dificuldades. Numa eventual renovação do alvará, eles não estão tendo esse êxito. E o principal também, nas aberturas de empresas novas, nós estamos tendo a infelicidade de não ter esse alvará em mãos. Isso o que acarreta? A impossibilidade da atividade legal, o que está acontecendo? Está acontecendo a informalidade. Então, em decorrer disso, hoje nós estamos em um problema em relação à parte financeira do país, do Estado e do município, onde tem vários desempregos e uma possibilidade de uma abertura de empresa, de abertura de um estabelecimento de pequeno, médio ou grande porte, no qual nós não temos a possibilidade de ter o alvará. Isso o que acarreta? É difícil para o contador, é difícil para a associação comercial, é difícil para a arrecadação, em geral, e isso não está gerando nem emprego e nem renda. O que acontece também, o município, o Estado e a União estão deixando de fazer os recolhimentos, deixando de receber os recolhimentos, no qual deveriam ter. Então, isso está atravancando muito a nossa cidade, a nossa atividade e o desejo de empreendedorismo do nosso, da nossa população. Então, isso seria muito, essa tratativa é muito preocupante para a cidade de Bauru, na situação na qual nós estamos. Nós estamos, eu sou membro do CADEM, nós temos vários pedidos de áreas, no qual está sendo travado, certo? Por causa da dificuldade da instalação dessas empresas. Então, as poucas empresas que nós estamos tendo, elas estão, talvez, até na informalidade, e está levando a muitos a informalidade. Isso é ver que nós tivemos um crescimento, hoje nós temos 14 mil microempreendedores individuais, que eles poderiam estar muito bem estabelecidos, no qual eles estão fazendo a inscrição, porém não estão regularizando perante a prefeitura. Então, um exemplo, uma cabeleireira, ela faz a inscrição do microempreendedor individual no site do portal do microempreendedor individual, porém, ela não consegue ter o alvará municipal para fazer os recolhimentos do ISS perante a prefeitura, só começa a recolher a parte do INSS. Então, isso é muito dificultoso. Então, isso, nós temos recebido várias reclamações de tanto da associação comercial, da associação dos amigos do centro. Então, isso está alavancando. Lógico que nós tivemos aí, o promotor que estava, que agora modificou, agora o Fernando, ele pediu para que o Executivo mandasse mediante a 12 audiências públicas. Acredito eu que foram feitas algumas, não sei se foi a totalidade ou não, mas parou-se novamente. E a discussão também parou-se tanto no Executivo quanto no Legislativo. Há bem, na verdade, que o senhor pautou nessa última reunião da segunda-feira essa preocupação. Então, por isso eu tive a liberdade e agradecimento ao senhor para marcar com os nobres vereadores essa preocupação nossa. Rui, antes de eu passar a palavra para os outros membros aqui, você colocou uma questão de 2009. Nós tivemos aqui uma votação, 2013, 2014, se não me falha a memória, regulamentando alguns corredores comerciais. Todos aqueles que tinham caído, foi regulamentado. Só que, mesmo assim, persiste esse problema por conta dessa lei de zoneamento que não foi encaminhada para cá. A informação que nós temos é dessas 12 ou 10 audiências públicas. Desconheço se aconteceu alguma ou não. Acho que era importante que vocês soubessem que o Legislativo, nós tivemos audiência pública, inclusive aqui também, onde, na oportunidade, a gente fez a solicitação para o então secretário, que era o Grilo, para que oferecesse uma opção que, até que essa nova lei de zoneamento fosse realmente passada por todas essas audiências públicas, viesse para a Câmara Municipal, tramitassem todas as comissões e fosse aprovado, que pudesse haver algum tipo de alvará provisório ou alguma coisa parecida. Lógico que dentro daquilo seria algo autorizado, autorizado dentro daquilo que se iria discutir depois na Câmara Municipal. Nada, ninguém ia falar para colocar uma indústria no centro da cidade com alvará provisório, por exemplo. Então, talvez essa seja a preocupação do prefeito Rodrigo, de dar um alvará provisório para uma empresa que depois, na lei de zoneamento, ficaria de fora, mas eu acho que teria que ser, de repente, algo com coerência. Então, queria deixar registrado que a Câmara Municipal, a parte dela, todos os projetos que chegam aqui, a Câmara Municipal nunca se furtou em discutir, nunca teve nenhuma dificuldade de realizar as audiências públicas e que esse projeto, ele realmente está parado, mas nós dependemos que o Executivo encaminhe para cá, para a Câmara Municipal. Então, da parte nossa, eu acho que nós temos que aproveitar os vereadores presentes aqui e tentar trabalhar para que, uma cobrança, para que essas audiências públicas aconteçam logo e que essa nova lei de zoneamento venha para casa. Então, deixar registrado que nós também estamos aqui, de mãos atadas, aguardando essa nova legislação. Só complementando e agradecendo mais uma vez, nós não temos sombra de dúvida do que a Câmara tem feito pela classe contábil e por Bauru. Um trabalho magnífico, todos os vereadores aqui são elogiáveis. Só que o que acontece? O porquê eu pedi para o senhor essa audiência? Pelo fato de que nós já fomos diversas vezes ao Executivo, já conversamos com alguns secretários que, de 2009 a 2016, se passaram pela Secretaria de Planejamento, no qual houve a iniciativa laboral, porém não efetiva no nosso objetivo. Então, por isso que nós decidimos fazer de forma, um pouco que inverter os papéis, convocar e provocar a Câmara Municipal para que isso consiga ver a receptividade dos senhores, para que nós vamos novamente, até 31 de dezembro, conversar novamente com o Executivo. Para quê? Ou que ele mande e que, a partir do 1º de janeiro de 2017, o próximo prefeito eleito, nós o faremos da mesma forma. Porque é uma preocupação, não é individualizada, e sim é de uma categoria e de uma população que ela pagaria os seus tributos caso tivesse as condições. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou abrir a palavra para os outros membros aqui, os integrantes, e deixar registrada a presença da assessora nossa, do nosso gabinete, da Celinha. Obrigado, Celinha. E pedir para você que a gente faça um resumo dessa reunião depois, e que desse resumo saia um documento que a gente possa aí colocar no nome de todos os vereadores presentes, que os vereadores assinam para a gente entregar na mão do prefeito como uma cobrança do Legislativo, até colocando como a voz de vocês, assinada aqui pelos vereadores, as sugestões e as dificuldades que vocês estão encontrando e tudo o que for colocado aqui nessa reunião. Agradeço. Bom, a palavra continua aberta. Quem gostaria de dar sequência? Alfredo, gostaria de falar? Eu gostaria, sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por ter essa oportunidade de estar participando em um assunto tão importante que abrange toda a população de Bauru que pode ser beneficiada com esse projeto. Porque a gente sente que realmente a cidade está travada em vários dos sentidos, e um deles é sobre esse assunto do Alvará. A minha associação, que nós criamos agora, na verdade, ela abrange da Duque de Caxias até a Nuno de Assis, que a gente fala do centro, mas nós estamos considerando o quadrilátero isso daí. E da Nações Unidas até a Estação Ferroviária, a Antiga Estação Ferroviária. Então, encampa também esse assunto aqui, esse comércio estiver inserido. Agora, a princípio, nós temos várias reivindicações, que eu não vou colocar aqui porque o assunto especificamente é esse, porque esse também fazia parte entre elas. Então, eu apoio totalmente essa atitude de a gente fazer alguma coisa pela cidade. É isso que nós estamos querendo hoje, realmente, que a gente puder contribuir, porque Bauru realmente tem que arrecadar, a gente está pronto para isso. Obrigado. Só isso, por enquanto. Obrigado a todos. Maravilha, Alfredo. Obrigado. Paulinho. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marquinho. Obrigado pela oportunidade. Realmente, essa reivindicação que o Rui está colocando aqui pelo sindicato e o nobre colega que também falou, para nós, Marquinho, está sendo uma dificuldade muito grande, não só nas aberturas de empresa, como também na insegurança em relação à mudança de endereço. Quando a gente vê o documento que o empresário vem até nós com o contrato de locação, já começa errado aí, porque a prefeitura, na realidade, ela está barrando até as propriedades irregulares. Não estou dizendo que ela está errada, mas, por outro lado, já vem para nós o documento, Miltinho, já vem de uma forma prontinha para que a gente faça a abertura naquele endereço. E aí você verifica que já foi alugado, já foi contratado, já está se pagando luva, aluguel, uma série de situações, e quando a gente se depara com o não da prefeitura pela viabilidade, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, a gente vê essa dificuldade, eu endosso todas as palavras do Rui aqui, nós já fizemos inúmeras reuniões com vários secretários, há promessa, sempre aquela promessa, mas nunca se concretiza. Então, isso para nós realmente seria de grande valia se a gente conseguisse avançar nesse aspecto, porque a gente vê aí a cidade no marasmo, a gente vê aí, basta você olhar na Batista de Carvalho, a situação está difícil, a gente espera que se melhore, mas essa dificuldade em obter um alvará, essa dificuldade em obter naquele momento uma autorização para você ou mudar de endereço ou abrir uma empresa nova, está gerando para nós uma dificuldade muito grande e para o empresário muito mais ainda. A gente vê empresário que quer abrir uma coisa aqui em Bauru, está indo para Agudos, está indo para Pederneiras, está indo para Piratini, que isso é de conhecimento geral de vocês. Então, a gente gostaria realmente que essa situação mudasse, nem se fosse através de um alvará provisório, alguma coisa, eu sei que é difícil, a gente sabe das dificuldades, nós temos leis a cumprir, zoneamento aí, mas o empresário também não tem culpa, fica numa situação difícil porque não pode participar de licitação, de repente, então, a gente vê aí amarrado, de mãos atadas. Então, essa é a minha palavra que a gente gostaria que vocês, vocês estão com boa vontade, o Rui foi feliz em estar marcando aqui com vocês essa audiência por conta, vocês provocaram no jornal e a gente fica até sensibilizado com isso porque vocês estão preocupados com a situação de Bauru, com o comércio de Bauru, com a indústria, o serviço que nós temos aqui também gera algum desconforto, então, eu acho que é válido e eu gostaria que isso avançasse, porque não estou dizendo que vocês estão prometendo, não, mas nós já tivemos promessa lá no passado e realmente nós não tivemos êxito com isso. Muito obrigado pela oportunidade, Marquinhos. Muito bom, Paulinho, a gente agradece, a gente tem relatos de, às vezes, um empresário tem o interesse de montar qualquer tipo de empreendimento na cidade, desde uma lojinha ali de vender sapato, um salão de cabeleireiro, até uma empresa maior e uma das reclamações que eu tenho observado é a questão do tempo que leva para a prefeitura dar um ok, se você pode ou se você não pode colocar ali uma lojinha para vender calçado, por exemplo, às vezes leva 30 ou às vezes 45 dias ou um pouquinho mais e a gente tem relato de cidades de fora, essa semana eu tive um relato que o escritório de contabilidade daqui de Bauru abriu uma empresa em Lins, para um empresário lá de Lins, com uma informação pelo WhatsApp, fez a solicitação pelo WhatsApp num dia, no dia seguinte estava com o ok que ali poderia instalar aquele comércio. Então, assim, nós precisamos saber por que está travando tanto, o que acontece que trava tanto, por que demora tanto e aí o empresário acaba desistindo de investir na cidade. já começa pela burocracia, principalmente nessa fase, nessa fase difícil que nós vivemos do país da retração da economia. Você encontra a barreira logo de cara para você saber se você pode ou não instalar, levar 30, 40 dias, muitas vezes você acaba abrindo em outro local e dependendo o escritório de contabilidade fala, olha, se você tiver a oportunidade de abrir aí, abre que vai ser mais rápido do que aqui. Está acontecendo isso, porque o escritório de contabilidade, lógico, ele quer o melhor para a cidade, mas ele precisa trabalhar também, ele vive das mensalidades desses empreendedores. Então, acho que deixar esse registro aqui. A palavra continua aberta. O Paulo gostaria de falar um pouco, Paulo? Quer deixar registrado? Tranquilo. O Rafael, quer fazer alguma colocação? Tranquilo. Eu vou abrir, então, a palavra para os vereadores presentes aqui. Gostaria de saber se os vereadores têm alguma contribuição. então, Roque, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, os presentes, Rui e os demais que estão aqui. Há oito anos, nós estamos aqui na Câmara e essa discussão sempre é colocada, às vezes com mais fervor, em determinadas situações com menos fervor. Mas esse tipo de discussão não pode ser feito de maneira genérica, porque a generalidade leva a gente também a propostas muito simples em determinadas horas. Veja, o Bauru tem um problema que é a questão dos corredores comerciais. Desde que eu entrei na Câmara, eu dizia que a proposta de corredor comercial teria que passar por aquilo que determina a lei. Ou seja, se eu vou implantar um corredor comercial numa zona residencial, eu tenho a obrigação de discutir a lei, manda que eu discuta. tanto o Estatuto das Cidades quanto o Plano Diretor. Foi essa discussão que o promotor fez aqui, o Gabos, em relação a uma série de corredores comerciais que estavam sendo implantados aqui em Bauru, sem nenhuma discussão. Se implantava o corredor comercial, depois tinham ações judiciais que iam contestar isso, o que também levava à insegurança de natureza jurídica. Tanto é verdade que, como saiu aquela decisão, cancelando todos os corredores comerciais, você sabe disso, nós tivemos que depois fazer toda uma discussão com o Ministério Público, com a Justiça, regulamentar, tirar algumas que estavam dando problema, depois votar tudo de novo, com um acordo depois de que quem quisesse fazer, ampliar corredor comercial, fosse seguir a lei, porque a Câmara, então, poderia mais fazer, votar corredor comercial. Eu tenho visto sempre falar assim no processo de destravar a cidade. Nós vamos destravar. Você é do Cadem. Você é do Cadem. Doação de área aqui em Bauru, você só pode fazer nos distritos. Só nos distritos. Não tem como você fazer doação de área fora dos distritos. Fora dos distritos, se uma empresa quiser uma área, o município tem que licitar a área, porque isso também é inconstitucional, é ilegal, é favorecimento. Vamos supor que tem uma área aqui, Bauru tem poucas áreas, mas tem uma área que seja interessante para uma empresa. O município não pode mais fazer o processo de desafetação, transformar em bem dominial e fazer a concessão para aquela empresa. Tem que ter licitação. Esse é o procedimento. Em relação à lei do zoneamento, nós temos vários aspectos na lei do zoneamento, não é só essa questão de zonas onde você vai implantar serviço. Eu, tendo a ser favorável a que a gente implante o conceito de zonas mistas, que todos os bairros da cidade sejam zonas mistas. Aí você vai discutir a atividade que pode ser feita em um determinado lugar. Você pode discutir a atividade ou serviço. Se você puder fazer a implantação de empresas, departamento de serviços, loja de comércio em determinado lugar, você vai ter que definir. Não dá para colocar uma marmoaria no centro da cidade ou em bairro residencial. Isso vai ser um problema. Porque, enquanto for, aqui em Bauru não precisava de corredor comercial, a maioria dos locais que vota corredor comercial já é zona mista. Eu não sei por que inventaram, até sei por que inventaram esse negócio de corredor comercial, mas, enfim, não é o objeto da discussão aqui. Você também sabe. Mas esse é um outro debate que nós temos que fazer. Então, a lei do zoneamento que tem que vir para a cama é a responsabilidade do executivo. O executivo, ele está obrigado a fazer 12 audiências públicas nas 12 regiões da cidade. Porque não é só a questão do comércio que está em jogo nesse aspecto. Está em jogo na lei do zoneamento a posse da terra, o parcelamento e uso do solo. A lei do zoneamento envolve o que? Acesso aos bens públicos. Ela vai ter que discutir transporte, ela vai ter que discutir qual é o impacto do zoneamento na saúde, na educação, é uma lei bem mais ampla. E que está colocada essa questão do comércio. Agora, prazo pra você legalizar uma empresa ou não legalizar uma empresa, eu sei que tem um sistema lá na CEPLAN que eles dizem que é bastante ágil. Eu não conheço. Não sabe. Não sabe. A gente sabe. Diz que é rapidinho pra abrir uma empresa lá. Não sei se é tão rápido assim ou se não é. Mas, enfim. Nesse caso, eu acho que você estava falando mais dos corredores comerciais. Nós falamos que você direcionou a conversa não para a lei de zoneamento, e sim para o plano diretor. Então, são coisas... Sim, eu sei. Então, o plano diretor realmente ele precisa das doze audiências públicas, assim como a lei de zoneamento também. A nossa preocupação maior, apesar da palavra destravamento for utilizada por alguns prefeitáveis, não é esse o objetivo nem do Cadem e nem nosso. Nós não queremos destravar a cidade, nós queremos sim fazer a implantação de atividades no qual as pessoas, os investidores, os necessitados, necessitam da sua atividade profissional, do emprego e renda. É isso. Sim, mas é exatamente isso, porque você não dissocia o plano diretor da lei de zoneamento. Eu entendi o que vocês estão querendo colocar, mas nós temos que ser mais concreto, nós temos que ter uma posição mais clara e objetiva, que é a genérica lei de zoneamento. O que é que, concretamente, vocês estão colocando? Os problemas são os corredores comerciais, as pessoas querem abrir um pequeno negócio, por exemplo, lá na rua, pega aqui, Bernardinho de Campos, naquele quarteirão da Bernardinho de Campos, ela pode abrir um negócio de cabeleireira? Não pode, ele pode abrir um... uma serraleria, ou não pode? A gente queria saber se é isso. Não, na realidade, eu nem me preocupo mais, porque eu vejo que corredor comercial, ele já é, não é favorável pela cidade, exatamente por que, por essa demanda que houve anteriormente, há 10, 15, 20 anos atrás, na forma com que foi implantado corredores comerciais. Eu concordo plenamente com o senhor em relação às zonas, as zonas ZR1, ZR2, ZR3, que são as ZR1, comércio e serviço, ZR2, comércio, e ZR3, indústrias. Então, eu acho que, voltando ao plano diretor, trazendo a realidade para a lei de zionamento, a gente tem a possibilidade da atividade comercial, industrial e de serviços na cidade toda. porém, a gente não pode voltar a ser retrógrado e falar em corredores comerciais em relação a Afonso Vicente Aelo, a vírgula, até a... antes dos világios. Ali pode tudo. Porém, posterior, não pode nada. Comendador José da Silva Marta, lado par pode, lado ímpar não pode. Você entendeu? Então, podemos ter esse tipo de atividade. Então, nós temos, concordo com o senhor, ZR1, ZR2, ZR3, mas ela tem que ser regulamentada. Que hoje, podendo, não consigo abrir uma atividade comercial, por exemplo, na rua Antônio Alves, que hoje tem lá um Lavacar, que faz 20 anos que tem um Lavacar, hoje vai se renovar o Alvará, não pode. Então, quer dizer, se antes podia, cadê o direito adquirido? Então, daí é judicial, nós não estamos falando, então nós estamos tentando de uma forma mais plausível com o Legislativo para ver qual é a viabilidade que eles veem para que nós cobramos mais uma vez o Executivo. Porque vocês claramente têm boa vontade, claramente vocês discutem assuntos que ainda o Executivo nem enviou para nós, que foi o caso daqui, que eu acho que o Executivo deveria sim ter enviado já esse plano diretor enviado já a lei de ordenamento há muito tempo. Por quê? Cabe discussão. O Executivo não vai colocar de forma goela abaixo. Eu estou fazendo esses questionamentos para entender as coisas, para nós entendermos direitinho, porque quando nós vamos nos posicionar sobre a sua... Eu agradeço, porque quanto mais questionamento tiver, mais clareza nós vamos ter... Você falou, por exemplo, esse exemplo que você deu do Lavacar, que está há alguns anos na rua Antônio Alves. Tem que ter uma justificativa concreta que se ele tinha o alvará para trabalhar, por que agora não estão dando o alvará? A gente precisava ter essas informações. Não estão dando o alvará por quê? Hoje, hoje, hoje a lei não permite fazer um estabelecimento de Lavacar na rua Antônio Alves, quadra X, não lembro. Mas qual lei? Oi? Não, antes tinha um corredor comercial, que poderia. Hoje não tem mais o corredor comercial. Então, você não vai chegar num... Hoje tem corredor comercial. Não, hoje não existe corredor comercial. Existe. Não. O Gabos, você acabou de falar que o Gabos, ele cancelou todos os... Legalmente não. Legalmente não. Os corredores comerciais, eles estão todos em vigor. Não. Sim. foram aprovados. Foram aprovados. Foi aprovado. Vamos discutir o que a gente tem que discutir certinho. Foi aprovado aqui uma série de corredores comerciais com emendas de vereador. quando a proposta é do executivo. A Câmara aprovou a lei. Aí um cidadão entrou com ação na justiça contra os corredores comerciais. A justiça anulou os corredores comerciais. 154 corredores comerciais. Anulou todos. Eu me lembro que depois foi feita uma discussão com o promotor, foi reapresentado pelo executivo um novo processo. Nós fizemos um acordo aqui na Câmara de não se apresentar emendas do legislativo. Na verdade, foi apresentado, mas a gente chegou num acordo para retirar as emendas. Retirou de novo. Foi um exercício difícil que nós fizemos. Nós votamos essa lei. Essa lei foi homologada, vereador Temer. E não foi mais questionada. A justiça não questionou mais a segunda lei. Porque foi feita audiência pública. Porque foi feita audiência pública. Então, os corredores comerciais estão em funcionamento. Se estão dizendo lá na prefeitura que não existe mais corredor comercial, nós temos um problema na CEPLAN, então. Então, nós temos. Então, estão dando informação errada. É isso que eu sei. Porque, inclusive, fui um dos relatores do projeto de lei, do segundo projeto de lei. Fizemos audiência pública aqui. Vieram algumas pessoas mais exaltadas aqui na audiência. Faz parte do processo. Mas, enfim, eu fiz essa pergunta porque agora também a gente precisava sanar a dúvida. porque você ia jogar milhares de pessoas na informalidade, na ilegalidade, uns ou outros estavam sendo autuados. E, quando você não tem o critério para autuar, o critério fica ao Deus dará. Então, isso foi regulamentado. Aí não se apresentou mais nenhum projeto de lei de corredor comercial. Então, a gente precisa recuperar essa lei, ô Marcos, recuperar a lei que nós aprovamos aqui, ver exatamente os locais que são corredor comercial, e se, eventualmente, em algum desses locais, a CEPLAN está criando obstáculo, nós vamos ter que discutir com os secretários. E nesses locais não pode criar obstáculo. Porque, de fato, aí cria, aí prejudica mesmo. Vamos supor que esse lavacar esteja na rua Antônio Alves, dentro de um conceito que era corredor comercial. Um exemplo. Se ele não consegue hoje, e a lei diz que pode, tem alguma coisa errada. Então, é nesse sentido que eu estou colocando, porque eu vinha estranhando essa discussão, Rui, porque eu sempre me dediquei um pouco a essa questão de zoneamento urbano, leio muito, acompanho todo esse debate aqui na casa. E eu estava achando estranho, Marcos, porque a gente já tinha votado isso aqui. Eu acho estranho quando, às vezes, aparece uma discussão aqui na Câmara, não está podendo abrir uma empresa ali. É verdade que eu relato da boa parte das pessoas que estão presentes. Sim. Agora, aí você tem que ir lá e entender por quê. Às vezes é difícil a gente entender. Tem várias razões para isso. O cara não pode querer chegar aqui na rua Batista de Carvalho, que tem um conceito diferente. Oficina mecânica. Aí abriu uma oficina de motocicleta lá. Enfim. Mas, enfim. Agora, eu fiquei mais um pouco mais tranquilo agora em relação à lei. A lei dos corredores comerciais está aprovada. O único problema que teve, se eu não me engano, na aprovação dessa lei... Ela foi regulamentada? Hã? O senhor tem informação que ela foi regulamentada? Ela foi, saiu daqui e o prefeito já... Como é que chama lá mesmo? Esqueci o nome do prefeito. Sancionou. Mas só teve um problema que foi em relação ali ao comendador da Silva Marta. Foi retirado dali. Isso. Foi retirado. E o José Vicente é ela. Isso. Esse pedaço foi retirado da lei porque era problema. Tinha um pessoal lá que entendia que não tinha que ser corredor comercial, outra entendia. Então, essa polêmica foi retirada da lei e foi votado que não tinha polêmica. É isso. Inclusive, as emendas, vereador, que na época foi retirada, foi-se prometido, inclusive, de um novo projeto de lei, inserir essas emendas para que, caso caísse, no Ministério Público, caísse somente essas emendas que foram colocadas por vereadores. Só que, na sequência, o prefeito colocou que a nova lei de zoneamento resolveria todos os problemas e iria tornar desnecessário, inclusive, os corredores comerciais. A nova lei de zoneamento. Só que ela patinou todo esse tempo. Infelizmente, a gente sabe da complexidade. A lei de zoneamento, vocês me corrijam, se eu não me engano, é de 82. É uma lei bastante antiga. O Zito está aqui mais tempo, também conhece. E a gente está aguardando. Nós estamos aguardando. Nós vamos fazer, com essa reunião aqui, ajudar a dar uma pressão no Rodrigo. Nós estamos aí há 50 dias do fim do mandato. A gente vai tentar dar essa força para agilizar. Por favor, Zito Garcia. Por entendimento, a questão de Alvaraz, não é, Rui? Por exemplo, ela vigorava na lei de zoneamento do passado e a criação dos corredores anteriormente também era de acordo com a lei de 82. Então, eu não vejo por que, já que foi cancelado, voltou para esta casa, novamente foi autorizado, aprovado pela casa. Ela não tem que passar por reglamentação, porque ela já era reglamentada. O problema que eu vejo também, gente, que está acontecendo com alguns comércios que funcionam na nossa cidade, por questão de regularização, igual o senhor contou aí, é poucos. A gente tem problema, às vezes, quando foi detectado que tinha um comércio na frente do terreno e tem uma residência no fundo. A prefeitura chega a agir de forma que ela caça o alvará de funcionamento daquele estabelecimento comercial por conta que o dono mora na residência, no fundo, que não estava regularizada. Mesmo que o prédio comercial estivesse regularizado. Então, essa é uma questão que... E outra, a renovação também é um problema para vocês, encontrado que não se renova aquilo que já era atividade. Por conta de quê? Zito, Marquinhos, eu estou com um probleminha sério. Você veja bem, lá na Rondon, lá no condomínio do Killer, tem uma indústria gráfica, lá no quilômetro 300 e pouco, lá da Rondon. Eu tenho uma indústria gráfica, lá, que tinha o alvará, já tranquilo, tudo legalizado, bonitinho, pela prefeitura. Agora, recentemente, nós fomos mexer no objeto, acrescentando um pouquinho mais no objeto, que não tinha nada a ver. Está barrado na prefeitura já faz uns dois meses, já. Que está lá parado, dizendo que não vai sair o alvará lá, que não pode. Quer dizer, é um absurdo isso, porque se eu já tinha esse alvará, agora eu estou mexendo só no objeto, não posso ter mais. Era uma indústria gráfica já, com CETESB, com tudo. Quer dizer, então, isso daí é que nós precisamos destravar. Não estamos querendo aqui nada de coisas absurdas, não. Não estamos querendo passar por cima da lei. Nós queremos esse destravamento. Estou achando que tem gente na prefeitura, lá, que talvez precise dar uma reciclagem, fazer alguma coisa para poder facilitar, não facilitar de modo que você venha ter benefícios, mas facilitar conhecimento. Precisa ter conhecimento de causa para poder estar lá, indeferindo ou deferindo. Talvez falta esse conhecimento. É minha opinião também, em relação a isso. O senhor tem razão. Então, eu acho que, com tantas mudanças por parte de secretários, o planejamento fica, e, às vezes, o setor de emissão de alvarás, e o secretário não toma frente disso que está acontecendo. Eu acho que é uma questão, um planejamento, não ter conhecimento dos corredores comerciais, da volta do funcionamento, da questão da renovação do alvará. Se não tem um novo plano de zonamento, então tem que seguir aquele que nós temos, até que apareça um novo, que a gente possa discutir em audiência pública, tudo aquilo que é interessante para a nossa cidade. Mas, até então, como disse o vereador Roque, nós temos que cumprir aquilo que temos, aquilo que está aprovado. E o chefe da questão do planejamento, da sessão de emissão de alvarás, o Edmilson, tem que tomar a frente disso, o secretário, para ver o que está acontecendo realmente. Que, realmente, isso está acontecendo. Eu mesmo pude testemunhar essa questão de um alvará que foi suspenso por conta de uma regularização que acontecia no fundo do mesmo TN. um absurdo, você parar uma atividade comercial por conta de que eu tenho que usar de contrapartida. Enquanto o senhor não regularizar o fundo, nós não vamos emitir. Isso é uma pressão que não deve acontecer mais no município. Entendeu? Vereador Natalino. Vereador Marquinhos, cumprimento todos os demais. Assim como um cumprimento na pessoa do Rui Rocha, a todos aí, presentes também nesta casa, a minha contribuição, eu creio que vejo um assunto muito pertinente, viu, Marquinhos? Eu acho que dá para esta casa realmente cobrar um pouquinho, realmente, uma agilidade, realmente, mediante essa questão que os nobres estão trazendo para nós. uma vez que, não tenha dúvida, alguém disse aí, nós precisamos realmente incentivar a geração de emprego e renda em nosso município, ainda mais com essas condições que a nossa população está realmente vivenciando aí na crise econômica, o país está sobrevivendo. Eu faço das palavras de vocês as minhas. Ali na região norte, tem ali um microempreendedor que tinha uma empresa e que ele executava tal serviço e ele teve que mudar realmente a qualidade, a prática do serviço para que realmente a prefeitura pudesse liberar o Alvará realmente para ele, uma vez que a rua, a via pública, não estaria como corredor comercial. Por isso, Roque, o que eu disse é que a prefeitura ainda continua insistindo drasticamente que algumas vias públicas da nossa cidade, mesmo tendo naturalmente como corredor comercial, cito aqui, eu creio que todos os senhores conhecem ali a Vila São Paulo, que é a rua Galdense Piola. É uma rua extintamente comercial. Não tem como dizer que não. E, para isso, nós temos que criar realmente dar condições para aqueles que pretendem instalar ali realmente a sua microempreenda empresa, por que não? Gerar realmente emprego e renda. Mas essa vinda de vocês aqui, viu, Rui, através realmente dos demais aí também, eu vejo aqui assim, o governo não pode ser moroso diante realmente das circunstâncias hoje com o nosso povo, estão dizendo para nós que eles querem simplesmente realmente que as coisas evoluem, cresçam. Essa lei de zoneamento urbano da nossa cidade, através do que você colocou muito bem, as zonas 1, 2 e 3, isso precisa ser regulamentada urgentemente, que nós precisamos realmente criar novos caminhos para que realmente o município cresça e realmente traga receita para os cofres públicos. Isso acaba realmente até a prefeitura também com essa dificuldade de arrecadação. Eu sinto isso na pele, na região realmente que eu moro. Então, e se tratando disso, vocês vindo aqui hoje dizer para nós que realmente essa morosidade de que realmente a prefeitura até hoje não mandou para esta casa para que realmente a gente apreciasse, discutisse, dentro daquilo que realmente a própria lei realmente requer e com que a cidade evolui. Agora, eu fico pensando, imagina, aqueles Alvaraz que não precisa de licençamento ambiental e sanitário. Quanto tempo? Isso. Então, quer dizer, para nós realmente fica aqui um alerta de que realmente nós precisamos cobrar do novo prefeito uma apreciação realmente com mais agilidade para que a nossa população, através de vocês realmente que prestem serviço e a nossa população realmente seja mais prática e mais rápida. a minha contribuição era essa, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Natalino. O vereador Miltinho... Acho que o Miltinho pediu... Não tem problema? Depois, Artêmio. Perdão, Artêmio. Só queria dar um ponto aqui. Boa tarde a todos. Senhores vereadores, senhores assessores, o pessoal da imprensa, o pessoal Rui, Paulinho, e o pessoal aí que está representando o Marquinhos. Parabéns pela iniciativa. Eu só queria fazer um ponto, é coisa rápida. Existe hoje, por exemplo, os associados do sindicato, voltando àquele assunto da locação. O empresário vai lá, faz todo um processo imobiliário, paga o calção, enfim. Existe hoje alguma informação que os senhores possam ter junto à prefeitura de alguma análise que seja prévia para que, antes de ocorrer o processo de locação, esse imóvel, o senhor saberia se há possibilidade ou não de se instalar uma empresa no local lá? No primeiro momento, não, não é, Rui? No primeiro momento, não existe uma forma de você verificar junto à prefeitura municipal de Bauru se aquele local pode ou não abrir aquele tipo de empresa. Não, a prefeitura não informa esse tipo. Teve uma época que até funcionários por boa vontade, desculpe, por boa vontade, eles falavam, você ligava lá, falava assim, eu quero montar uma lanchonete na rua tal, quadra tal. Olhava lá naquele determinado momento, ah, não, aí pode. Hoje não, hoje essa viabilidade, nós temos até dificuldade via telefone, porque, por uma infelicidade, o quadro de funcionários da prefeitura é muito pequeno, e hoje existe uma pessoa responsável para a emissão que ela se chama Luciana, uma pessoa muito competente, dedicada, e só que ela está na mão dela. Na verdade, presidente, só para dar mais um ponto, isso daí seria até uma possível sugestão, para até um processo de agilizar realmente o sistema, para que não ocorra nem a possibilidade, nem a necessidade, na verdade, ao meu ver, em relação ao deslocamento aos órgãos da prefeitura, para saber se pode ou não, eu só estou comentando, porque, aí, no caso, o empresário já teria uma informação basicamente online, e atualizada em relação ao ambiente, ou à rua que ele quisesse. Hoje, Miltinho, na realidade, a gente precisa preencher um documento, simular ele, que é o Via Rápida Empresa, que é o VRE, a gente simula e manda para a prefeitura e aguarda ali uma semana, às vezes, então, eles entendem que você já está abrindo uma empresa naquele local, então, agiliza um pouquinho, mas é uma simulação, como o Rui disse, tem a boa vontade de algumas pessoas no passado, teria, mas hoje já fica mais difícil, então, você preenche aquele cadastro digital através do VRE, que é através da junta comercial, em convênio com a prefeitura municipal de Bauru, onde você transmite e aguarda a vontade lá deles, estão dependendo da boa vontade, dependendo do número de processos que eles têm lá hoje, para você estar podendo ter uma informação, se pode ou não pode abrir essa empresa nesse local. Eu não sei se os senhores concordam, mas seria, viu, presidente, se me permite, seria até uma pequena sugestão para que o próximo governo tente viabilizar alguma coisa junto aos associados dos sindicatos contabilistas, sindicatos do comércio, enfim, para que se torne essa situação especificamente um pouco mais rápida. Creio que não seja algo vultuoso em relação a isso daí, e assim fica aqui uma sugestão, então, para que o processo seja mais agilizado e que o próprio empresário não venha a ter problemas em relação à possível locação ou não do imóvel em referência. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Dando licença ao senhor, só para complementar, mas nós já tivemos uma reunião com o prefeito Rodrigo Agostinho, juntamente com o secretário, na época, Grilo, e nós fizemos algumas reivindicações. Dentre elas, seria, porque o convênio é CIL, da Prefeitura de Bauru, o convênio é feito pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e hoje ela está alocada na Secretaria de Planejamento. Nós pedimos para que fossem transferidos os funcionários, e na época o Renato Purini era o secretário do Desenvolvimento, ele assumiu que ele poderia absorver esses três funcionários que eram necessários, nós pedimos um e-mail que pudesse fazer essa agilidade e também um telefone disponível para a pessoa que poderia fazer essa informação do andamento do processo e a possibilidade de agilidade nesses processos. E, Roque, só para complementar, você distribuiu aqui a lei número 6.681 de 1 de julho de 2015, certo? Dizendo em relação que temos três artigos em relação a corredores comerciais, mas, se você observar no artigo 4º, fala, deverão ser consideradas todas as normas e diretrizes referentes ao uso e ocupação de solo do plano diretor participativo, suas alterações e regulamentação. Então, eu gostaria que o senhor, como vereador e fiscalizador, verificasse se ela foi regulamentada, porque ela foi feita uma lei e ela tem que ser regulamentada, no qual nós estamos tendo este tipo de problema, visto que, se nós estamos tendo a negativa, ela não foi regulamentada. O vereador da Artêmio vai fazer a intervenção e aí eu volto para o vereador Roque, ok? Pode ser? Lembrando que o Alfredo quer falar também. Eu vou ser breve, saudar a todos. na verdade, o Rui até esclareceu uma preocupação que eu tinha aqui, porque quando chegou a nós aqui, essa lei que passou aqui pela Câmara Municipal, que a gente debateu, discutiu, inclusive, na presidência, onde nós tivemos o consenso da retirada de todas as emendas, no sentido de procurar agilizar esse processo todo de legalização desses corredores, até para nós aqui, de uma forma precipitada, ficou o entendimento que isso aí ia andar daí para frente. E pelo que a gente está vendo, os entraves burocráticos são cada vez maiores e estão dificultando a vida de todo mundo, desde o contador até a associação comercial e principalmente as fontes de arrecadação do município. Então, essas limitações que estão sendo impostas por esses entraves aí, no meu entendimento, pelo que eu estou sentindo aqui, são meramente burocracia, um pouco de descaso e principalmente falta de ação. Eu acho que o que nós precisamos de fato, Marquinho, os vereadores aqui demais, é a gente se mobilizar. E não porque estamos no fim de um processo de quatro anos, a gente simplesmente estagnar. Na medida que nós sentamos aqui, nos reunimos e chegamos à conclusão que são precisas ações imediatas, por que esperar o próximo governo? Vamos começar já. Não existe uma equipe de transição? Vamos conversar com ela. Vamos se prontificar, sentar não só com o grupo que já está aí, mas com o grupo que está vindo. Isso não é tão difícil, não é complicado. Eles podem nos receber, a gente monta uma comissão aqui da Câmara, aqui junto com vocês, vai levar todos esses problemas aqui, se não conseguirmos resolver emergencialmente ou nesse momento, já levar essa discussão para o ano que vem. Existe aqui no espírito brasileiro e muitas vezes até nosso, uma certa acomodação no fim do ano. O ano que vem eu vou começar a malhar, o ano que vem eu vou começar a fazer, gente, não vamos deixar para amanhã, não. Eu me coloco à disposição aqui para a gente avançar com isso. Agradecer a participação do Arteme, muito feliz, viu, Arteme, a sua participação, que era até o que a gente estava pensando em sugerir. De repente, a gente vai insistir no governo que está no final aí, a gente vê que, de repente, talvez a gente não possa caminhar tanto como a gente gostaria. De repente, acho que uma reunião, uma reunião como essa, novamente com vocês, com a equipe de transição do novo governo e com o governo eleito. nada impede que ele possa participar, mesmo porque ele vai rediscutir o organograma das secretarias municipais. Eu acho que vocês poderiam dar uma grande contribuição, inclusive, na formatação desse novo organograma. Então, feliz a participação do Arteme e a gente vai ficar como sugestão aí para vocês também. Vereador Roque. Então, aqui é um problema de interpretação. Veja, essa lei que nós temos aqui, a lei de junho de 2015, ela foi feita para regulamentar uma situação que havia sido rompida com a lei de 21 de dezembro de 2012. Os corredores comerciais existiam, existiam independentemente de qualquer regulamentação. São esses corredores que estão nessa lei. Tem corredor aqui que tem mais de 15, 20, 30 anos. Então, seria impossível exigir que esses corredores, esses estabelecimentos que estavam com base no plano diretor lá de 1982, cumprisse regras do plano diretor de 2008. Portanto, na nossa opinião, se essa lei aqui não está sendo cumprida e estão colocando condições tais como deverão ser consideradas todas as normas e diretrizes referentes à ocupação do solo do plano diretor participativo, suas alterações e regulamentações, bem como demais normas ou as eleições específicas elegidas para cada atividade. Nesse caso, na minha opinião, para essas situações aqui não se aplica. agora, a regulamentação do plano diretor eu tenho cobrado. Tenho cobrado bastante. De vez em quando, apanho para caramba por conta disso. Um exemplo disso é o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIVE. Nós lutamos pelo EIV-RIVE desde que entramos aqui e que a cidade perdeu e perdeu muito porque não tinha o relatório de impacto de vizinhança de vários empreendimentos. E ainda não continuam respeitando. porque tem empreendimentos aí que não tem o EIV-RIVE. Então, precisa ter. Então, o que eu estou tentando dizer, Rui, é que a gente está aqui associado à iniciativa de romper as dificuldades. Eu estou achando estranho, estou achando muito estranho, vereador Artermo, que aquilo que nós aprovamos para regularizar uma situação e, por fim, uma situação ruim, hoje não esteja sendo praticado. Então, nós vamos ter que notificar o secretário hoje, não sei se o Grilo ou o Edmilson, do porquê que não vem sendo cumprido o que está disposto na Lei 6.681, que são dos corredores comerciais. Não vamos discutir se é bom ou se é ruim, o problema é que está aqui, uma situação que foi resolvida para tirar bastante pessoas da ilegalidade, da consistência jurídica. Agora, as regulamentações do plano diretor, você sabe tão bem quanto eu que é a iniciativa do Executivo. a gente só faz quando o Executivo se nega, tem muita coisa lá para regulamentar. Agora, nós vamos saber se vai fazer as regulamentações de acordo com o novo plano que vem vindo, a nova lei de zoneamento. Agora, a sociedade também precisa cobrar, não é, Rui? Ela não pode cobrar de maneira esporádica pontos que só lhe interessam. Não pode cobrar só quando a água está na garganta de determinados setores. nós temos uma lei difícil. Você sabe que a lei de zoneamento, vou dizer para vocês, não será tão fácil de ser aprovada. Não vai ser fácil de ser aprovada a lei de zoneamento, porque ela vai implicar mudanças substanciais dentro da cidade e vai ter conflito dentro da cidade por conta disso. A própria logística da cidade? Sim, vai ter conflito e é normal que tenha conflito uma lei dessa. Agora, nesse plano imediato, vereador Marquinhos, eu acho que nós teremos que discutir lá com a CEPLAN que esses corredores comerciais aqui, eles não são objeto mais de nenhuma discussão. Principalmente naqueles empreendimentos que já estavam. Já existiam. Então, empreendimento tem 30 anos, estava ali, não tem problema nenhum, por que não vai regulamentar? Então, essa lei que a gente aprovou aqui, votou, se debateu, discutiu, não serviu para nada? Não, mas não precisa, Artém. Não, não precisa. Esses corredores aqui não precisavam de regulamentação nenhuma, porque eles já existiam. Isso. Exato. Só que aqui fala, por exemplo, no artigo 2º, fica transformado em corredor de serviços. O que é serviços? Então, tem determinados serviços que podem ter determinados serviços... Você pega o artigo 1º. Você pega o artigo 1º. Fica transformado em corredor comercial as seguintes ruas. Aí vem lá. Agora. Fica transformado em corredor de serviços as seguintes ruas. Aí você vai ter que definir o que é serviço. Mas serviço... E a regulamentação, exatamente. Não. Já está regulamentado esse serviço com base na lei anterior. Eu entendo também, com o vereador Roque, que essa lei deveria já estar sendo cumprida. Exato. Também concordo. Exatamente. É isso que é isso. A gente precisa ver... Ela tem que ser cumprida. Ela não necessita de regulamentação, porque senão é um absurdo. A gente cria um... Você acaba criando um frankstein jurídico. Concordo com o senhor. Bom... Nós estamos falando aqui do artigo 1º, corredor comercial, o artigo 2º, corredor de serviços, e o artigo 3º, corredor comercial e de serviços. Ou seja, uma zona mista. É um corredor misto que pode tanto um quanto o outro. Eu acredito, na minha concepção, que essa lei já está em vigor. Eu acho que fica aqui mais uma... Aí um trabalho, sim, do Legislativo, para ver, Paulinho, se não está sendo cumprida e qual o motivo de não estar sendo cumprida. O Alfredo gostaria de... Só uma pergunta. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rui Rocha, aproveitando a colocação do vereador Artêmio, sobre ações imediatas, já que a gente tem esse costume de realmente deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã. Não criando polêmica. Um comércio... Só para me deixar bem claro isso daí, hoje, na prática, porque vocês agem na prática. A gente queria saber o que está acontecendo. Eu, pelo menos, quero saber. Na prática, um comércio que já existe, só para simplificar. Um comércio simplificado, não tem cetésimo, não tem isso, não tem aquilo. Ele quer renovar o alvará. Ele já está lá há 20 anos. Exemplo. Ele quer renovar um alvará. Quando ele vai a CEPLAN? Isso é rápido, fácil de se resolver, ou é burocrático? Para não falar travado, porque essa palavra parece que não está agradando muito. Como que é hoje na prática? É igual, deu o exemplo lá, que entra no WhatsApp, manda, faz, ou tem que ser amigo de alguém? Amigo de alguém, graças a Deus, Bauruta, nós somos todos amigos. Mas, porém, existe sim uma demora, hoje existe uma demora, ela é relativa à demanda de solicitações. O Paulinho foi diretor da Junta Comercial e ele tem esse número mais exato em questões de processos que entravam lá, em questões de abertura e alterações de endereço que tem que se passar pela CEPLAN. O que acontece muito, que não é o assunto em questão, nós temos um problema muito sério em relação à grande demanda em relação à CEPLAN. O porquê? Você tem um estabelecimento e você vai mudar o quadro societário desta empresa. Para que a necessidade de passar pela prefeitura? Você não está mudando endereço, você não está mudando atividade, então, não tem a necessidade da solicitação de autorização da CEPLAN. Um outro exemplo, se você faz uma alteração de capital social, não existe a necessidade, não haveria necessidade de passar pela CEPLAN. Então, isso aumenta a demanda de trabalho deles. Então, dependendo da época do ano, em aumentos de capitais, em alteração do quadro societário, isso não teria a necessidade. Outra infelicidade que foi feita pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, quando existe um erro na confecção do contrato social, ele é indeferido pela Junta Comercial. Ele tem que fazer toda a tratativa que já foi autorizado pela CEPLAN. E isso, retrabalho, não só, às vezes, uma ou duas vezes, porque nós temos, sim, também contadores que não têm, às vezes, o conhecimento técnico, e tem que fazer o contrato social, redigir novamente o contrato social, uma, duas, três vezes. Isso tem que passar uma, duas ou três vezes. Então, isso gera demanda de retrabalho, consequentemente, demora no prazo. Em resposta ao seu, hoje nós estamos com uma média de 10 a 20 dias para autorização. Em qual, na cidade de Marília, por exemplo, podemos falar nomes, nós estamos aqui, que hoje você vai, na parte da manhã, você almoça na cidade de Marília, antes, você retorna na Junta Comercial de lá e já traz o processo registrado. Rui, deixa eu aproveitar rapidamente e fazer uma pergunta para você nos orientar. Você fala sobre essa aumenta de demanda de trabalho, principalmente por conta dessa burocracia desnecessária. Isso é regulamentado dentro da própria legislação municipal? Não, é legislação estadual. Estadual. Então, não é nada que a gente possa intervir, infelizmente, Nós não podemos fazer nada. Nessa questão. É o convênio que a prefeitura tem com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é a exigência da Junta Comercial. Isso daí eles não têm culpa nenhuma. Entendi. Nós tentamos, através do Renato Purini, quando ele estava como secretário de desenvolvimento, que o convênio da prefeitura com o Estado é, dentro da Secretaria do Desenvolvimento, tentar fazer isso aí. Só que é uma estrutura que tem que mudar o Estado inteiro, não é exclusivamente de Bauru. E no âmbito municipal, além dessas tratativas que a gente está tendo aqui, só de intervir no sentido do Executivo, fazer os procedimentos necessários. Você acredita que tem alguma coisa que ainda necessite de nós, só para tornar mais prática a reunião? Alguma intervenção a nível de legislação que nós possamos colaborar na agilidade desses processos ou não? Sim, lei de jornamento. Tem que ver. Ok. Está ok. Os vereadores têm mais alguma dúvida? O pessoal aqui da mesa, tranquilo. Vamos ter um munícipe que gostaria de fazer uma fala. Por favor, venha até aqui na frente. Pode pegar o microfone aqui. Pudesse posicionar aqui na frente, fazendo isso, por conta da que nós estamos gravando isso aqui. Não, 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 eu sou um fio. Só a questão da lei de zoneamento. A prefeitura, até agora, não foi para frente, porque, na verdade, quem faz lá é só de gabinete. O plano diretor fala que tem que fazer as reuniões nos setores de planejamento. Então, tem que fazer 12 reuniões lá nos bairros. E eles têm de ir para lá, senão não tem jeito. Nós somos do movimento popular e a gente está cobrando isso. Inclusive, nós fomos à promotoria e a orientação é essa. Tem de ir fazer nos setores de planejamento. Só isso. É importante a pontuação, porque acho que é justamente aí que está parado hoje. Por que parado? É onde está parado hoje. Porque, veja bem, se vier para a Câmara Municipal, se a Câmara Municipal discutir isso sem passar por essas reuniões, essas audiências públicas, com certeza vai cair também, acho que bem colocado. Eu acho que o ponto está aí. Tem que passar por essas audiências públicas. Obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de fazer uma intervenção? Bom, então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Queria deixar registrado aqui para os senhores que na campanha do atual, do prefeito eleito, foi levantado os maiores problemas da cidade de Bauru. O maior problema, saúde. E a questão, isso daí não é uma questão só na nossa cidade de Bauru, na exclusividade de Bauru, o país todo passa por uma dificuldade. E foi apresentado essa semana o secretário de Saúde. Pela apresentação dele, mostrou muita vontade de trabalhar e muita vontade de melhorar a saúde da nossa cidade. O segundo maior problema detectado nessa campanha foi a preocupação dos munícipes com a falta de emprego. Nós tivemos mais de 8 mil postos de trabalho fechados em 2016 na cidade de Bauru. Então, o segundo maior problema hoje da população, a maior reclamação da população é a falta de emprego. Eu acredito, eu acredito, eu tenho muita esperança que esse assunto, o Roque, de repente, não sei, a questão da palavra destravamento, Roque. Quando a gente fala destravamento, é justamente você ter uma, no meu ponto de vista, ter uma agilidade maior para você implantar um comércio, uma empresa, enfim. Eu entendo dessa maneira e eu sou a favor desse destravamento. Eu acredito que nós vamos ter aí um prefeito bastante receptivo, com bastante força de vontade e que vai sim ter um técnico aí à frente dessa secretaria. Eu acho que vai ter que rever o organograma de CEPLAN e desenvolvimento econômico, porque em alguns momentos ambas falam no mesmo assunto. Então, eu acredito que nós vamos caminhar e eu acredito que vai ter que ser no próximo governo também. Então, bem colocado pelo RTM aqui, essa questão, eu acho que a gente convida a equipe de transição do governo, convida o prefeito eleito e vocês colocam todas essas demandas para que, nessa formatação desse novo organograma das secretarias, possa ser aí dada uma atenção especial para essa questão dos alvarás na cidade de Bauru. e, principalmente, a questão de você ter uma única pessoa, uma servidora, dando autorização para o alvará de uma cidade de quase 400 mil habitantes. Então, eu acho que isso daí vai ter que ser colocado para ele, ele vai ser sensível a essa discussão e eu tenho certeza que a gente vai poder caminhar. Do mais, eu gostaria de agradecer bastante, agradecer muito a presença de vocês aqui, falar que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas, quero agradecer aqui a presença dos colegas, os vereadores que estiveram aqui hoje, nessa tarde, estiveram participando, vereadores que estão aí, mostrando que estão preocupados com o futuro da nossa cidade, e deixar registrado que entraremos em contato com os senhores, convidando para essa próxima reunião. Ok? Alguém gostaria de finalizar? Eu gostaria, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Marquinhos pela oportunidade que deu, não só para os sindicatos contabilistas, e sim para a população da cidade de Bauru. Com esse objetivo, gostaria de agradecer ao Roque pelas indagações que teve e por ter nos ofertado essa lei que, para às vezes muitos, mas será objeto de questionamento junto à própria prefeitura. entendo, sim, que ela deva estar, deveria estar tendo isso daí, mas, notoriamente, pode observar que ela não está sendo cumprida. Então, acredito, eu que nós vamos escanear, vamos passar para todos os nossos associados, vamos fazer a divulgação, agradecer mais uma vez pelas indagações, e, assim, sabendo do que, o posicionamento dos vereadores, nós vamos sim cobrar, tanto o Executivo até o final do exercício, como o Executivo no próximo mandato que, assim, é fim. Eu gostaria de agradecer a toda a presença de todos e saber que o sindicato também está à disposição de vocês. Muito obrigado. Quando que é a feira de fim de ano? Dia 25 de novembro, sexta-feira que vem, todos vocês estão convidados para... Quem vai escutar, como ele não falou no microfone, não sabe do que ele está falando aí. É a comemoração de vocês de final de ano. Isso, final de ano. Maravilha. Paulinho? Marquinho, só mais uma colocação. Também queria agradecer a oportunidade, como sempre, você, receptivo, a gente está aqui para colaborar. É um sonho nosso, sonho dos contabilistas, é um sonho do comércio, realmente que essa situação se resolva, porque é muito fácil você abrir uma empresa em Agudos, em Piratininga, em Marília, como foi citado aqui, e aqui em Bauru, realmente, a situação é complicadérrima para você abrir alguma coisa aqui. Então, a gente gostaria, se fosse o caso, de conversar com o futuro prefeito, se bem que nós já conversamos com ele, nós levamos até o sindicato, e nós fizemos as colocações para ele. Mas a prefeitura não pode ficar limitada a um funcionário só. Eu acho que aí é que está o problema. Na mão de uma pessoa só, não dá para ela atender telefone, não dá para ela ficar no computador, não dá para ela ficar recebendo indagações por telefone, aquela coisa toda. Então, a gente gostaria, realmente, que isso fosse resolvido dessa forma, como você falou de Linz aí, que é importante para a gente. Eu tenho várias empresas em vários locais aí desse país aqui, até fora de Bauru, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e por aí afora, e a gente não vê essa dificuldade. Então, a gente gostaria que Bauru tivesse esse destravamento. Viu, Roque? Obrigado. Eu também gostaria, mas algumas palavras são malditas. Nós vamos destravar o quê? Não, as coisas não são tão simples assim. Eu, pelo menos, gostaria de discutir muito o artigo 73 do Plano Diretor e o Parágrafo I, que fala em relação às APAS. Eu dizer publicamente que eu vou abrir a questão das APAS para destravar a cidade e construir condomínios horizontais dentro de zona de APA, eu quero discutir, porque eu acho que esse setor da cidade não pertence a um grupo de especulador imobiliário. Nós vamos criar uma área muito boa, muito bonita, com a qualidade de vida muito boa, para um grupo minoritário, quando a preservação das APAS é para toda a cidade. destravar a cidade durante a discussão da campanha, eu acompanhei, é acabar com o plano, acabar com o relatório de impacto de vizinhança. E com o TRT, por quê? Serve a quais interesses esses? Ao interesse da comunidade? Não. Bauru perdeu, entre o final de 2008 e início de 2014, 550 milhões de reais, em contrapartida dos investimentos que não colocaram dentro da cidade. É esse o debate que nós temos que fazer, Paulinho. É só isso. Alguns gostam, outros não. Faz parte da vida. Está ok. Está ok. Mas eu gosto. Vamos lá. Vamos lá. Mais alguém gostaria de se despedir para a gente encerrar a nossa reunião? Mais alguém gostaria? Posso encerrar? Gente, não havendo mais nada a tratar, agradeço mais uma vez a presença de todos. Damos encerrada essa reunião, essa audiência aqui, às 16 horas e 36 minutos. Muito obrigado, muito obrigado à TV Câmara e a todos que participaram aqui desta reunião.